E aí pessoal, o Kanan Games aqui trazendo vocês mais um vídeo de PVP do Pokémon GO, estamos de volta, não estava em viagem, tive duas semanas aí que eu estava viajando, então portanto não consegui fazer conteúdo direito, porém estamos retornando e com isso obviamente voltamos com os nossos vídeos padrões e hoje a gente vai falar aí de três sugestões de times para a Great League Remix, para o Remix da Grande Liga, que basicamente banha aí os 20 Pokémon os mais usados do Rank Ace para cima, no caso na temporada passada e com isso surge obviamente um novo meta e é sobre isso que a gente vai falar hoje, trazer umas sugestões de times, falar um pouco sobre o meta para preparar vocês para a Liga que começa agora às 5 da tarde, talvez quando estiver saindo o vídeo já tenha começado, mas enfim, caso queiram assistir um pouco de gameplay da Grande Liga Remix, estarei ao vivo na Twitch, não faço mais lives no YouTube por questões contratuais, mas estão convidados, tem sempre o link aí na bio, na descrição, e sejam convidados aí para a gente poder testar, ver algumas coisas diferentes, até porque a essa altura do jogo, como eu já peguei o Legend, eu estou testando mais Pokémon diferentes aí, testando times diferentes para ver o quanto que a gente pode começar a ajudar aí a partir de conteúdo, certo? Para continuar acompanhando esse conteúdo, também vou pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal para os próximos vídeos, agora a gente volta para a sequência de vídeos, pelo menos 5 a 6 vídeos por semana, e claro, manda para o amiguinho que esteja interessado, isso é importante, e vou pedir também para deixar nos comentários se vocês tem alguma sugestão de time, alguma sugestão, perguntas também, Ah, e esse time aqui, o que você acha? Esse Pokémon aqui, o que você acha? Sabe? Às vezes a gente não consegue cobrir tudo, então a gente vai conversar sobre um pouco e tudo mais hoje, certo? Bom, dito isso, bora ver aí, então, os times que a gente separou para a The Grid Liga Remix, mas, primeiro, vou trazer aquela análise, né? Eu sempre gosto de trazer e dizer, ah, Pokémon X é bom, vale a pena o investimento, Pokémon X não, enfim. Para a Grande Liga Remix, vocês vão ver muitos Pokémon que valem, obviamente, o investimento, não muda muito em relação à Grande Liga Aberta, mas, obviamente, algumas coisas crescem com qualidade e outras coisas perdem um pouco de qualidade, porque seriam counters das coisas que foram banidas, certo? Isso que acaba mexendo um pouco no nosso querido meta, vocês vão ver Pokémon aqui que talvez vocês não reconheçam tanto de estar no topo do meta, mas, enfim. Para começo, Carbink, eu não vou estar sugerindo times com Carbink, mas acho que vocês têm que estar preparados, só deu para ter um Carbink, por enquanto, dessa missão, né? Dessa pesquisa que teve recentemente para quem comprou o passe da GoalFest, na GoalFest vai liberar o Carbink, né? Vai vir em raid, vai vir em pesquisa de campo, já adianto que o Pokémon é muito, muito forte, eu ainda não fiz vídeo sobre, mas farei mais perto da GoalFest, então sugiro vocês darem uma olhada, correrem atrás quando ele lançar, mas, por hora, não vou trazer vídeos, porque até o que veio aí da pesquisa não é exatamente com o IV ideal, então vocês não vão estar muito valendo a pena investir no contexto geral. Só se vocês quiserem ter um Pokémon muito, muito forte para rodar nesta Liga e, obviamente, na Copa da Captura que tem no fim da temporada. Bom, continuando aí, Scraft, WU, Vigo, tudo bom os Pokémons, Coexire, como a gente viu, né, desde a mudança, maravilhoso. Hergirock, constantemente aparecendo em metas, mas nesse meta ele realmente é bem forte, não é aquela coisa tipo assim, ah, tá alto no ranking, mas não é tão forte, né? Então, Hergirock vale sim o investimento. O Sketch, também gosto muito do investimento nele, Pidgeot, mesma coisa. Então a gente vai continuando aqui, Sun Slash, Machamp, Jiggersby. Eu vou meio que falar algum Pokémon aqui no meio que não vale tanto investir do que os que valem, porque esse aqui, como eu disse, é muito parecido com o meta da Grande Liga Aberta ou de algumas Copas temáticas com poucos banimentos. Então a gente, melhor a gente indo um pouco mais rápido para não ficar tão comprido também. Ghislord, eu gosto muito, não sei o quanto que vai ser útil nesta Copa, tá? Munchlex, a mesma coisa, ele é um Pokémon interessante, pode vir a ser interessante aqui, mas Likitang acaba fazendo, acho que é a função melhor, tem outros normais melhores, mas, enfim, é um Pokémon interessante. Togademaro, evitaria também por enquanto, ele é um Pokémon bem legal, ele é um Pokémon que pode surpreender, mas acho que no contexto geral, para essa Copa, não vai valer tanto a pena. Lucario, interessantíssimo, vai ter gente que vai conseguir fazer esse Pokémon funcionar, eu nunca consigo, ele sempre me complica quando é contra, mas nunca a favor, né? Nunca complica o adversário quando tá a favor. Seguindo aqui, todos esses são Pokémon super interessantes, não necessariamente para essa Copa, sabe? A bomba, eu não gosto muito, pelo menos, nas minhas análises iniciais para a Copa, mas pode ser que ele acabe se surpreendendo, mas é um Pokémon muito forte no contexto geral, certo? Seguindo aqui, acho que não tem muito mais do que a gente discutir, todos são Pokémon interessantes, Rejais não investiria tanto, acho que o Regiro Rock é melhor, Registiu no contexto geral é melhor, mas obviamente tá banido nessa Copa. Hakamoou é legalzinho, acho que tem dragões melhores como o próprio Haxoros, né? Até pelo acesso a contra-atacar. E seguindo aqui, vamos ver, acho que não tem muito mais o que falar, temos vários Pokémon interessantes aí para rodar, então vou trazer agora já, de sopetão, né? Os melhores times, acho que... Melhores não, times não, sugestões de times, desculpa. Melhores a gente nunca vai saber, até porque durante a Copa o meta vai mudando e a galera começa a rodar times diferentes. Para o primeiro time, Cresselia, que eu acho que vai ser um monstro nessa Copa, ela briga com praticamente tudo, ela ganha do Carbink, ela briga com uma boa parcela dos Pokémon que a gente vê lá no top, e para complementar ela, caso obviamente venha algum dos counters, como é no caso ali o Charizard da vida ou o Cofagrigus, a gente tem algumas soluções, né? No caso, nenhuma das soluções são realmente fortes a ponto de ganhar desses dois Pokémon, mas dão trabalho o suficiente para a gente ajudar a Cresselia. Seria o Sandrão e a nossa querida WU. Caso vocês queiram deixar o time um pouco mais forte, por exemplo, a Charizard, dá para rodar uma Jellicentia de lead. Caso vocês queiram ficar um pouco mais forte a Cofagrigus e a própria Charizard, a gente tem a Jogong, que seria um gelo um pouco menos forte contra outros Pokémon, mais forte aí contra o Charizard, e a gente tem o Vigo, que deixaria um pouco mais fraco a Cofagrigus, mas brigável, certo? Então aí são algumas das opções, obviamente tem outras opções de Pokémon, a gente vai conversar mais para frente, mas esse é um time num contexto geral mais balanceado, WU sempre muito forte, lembrando que também existe a possibilidade de se rodarem a Cresselia, ao invés de rodar com nó de grama e explosão lunar, eu acho que o visão do teu furo, né? O visão do futuro pode ser muito, muito forte também, pode ser uma sugestão interessante de golpe para essa Copa, lembrando que isso obviamente vai deixar mais fraco contra alguns dos Pokémon Dark, como o próprio Scraft, né? Então é aquela coisa, é um risco que pode acabar compensando, mas vocês precisam do nó de grama, principalmente por causa dos Mudboys, né? Dos nossos queridos Pseudo Swampert, né? O Escaste, Quagsire, Marshtomp, né? Pokémons todos que vocês precisam acertar aí o nó de grama para ter condições de brigar. E a própria Jellicent que a gente está mostrando ali como opção. Para o nosso segundo time, aí é um time um pouco mais diferente de novo, eu tento variar os Pokémons, então claramente tem outros Pokémons dos que eu já mostrei que poderiam encaixar nesse time, tenham isso em mente. Mas a ideia aqui é obviamente um Ante Voador e dois Lutadores, né? Eu gosto muito do Chasnot para este meta em específico, ele briga muito bem com grande parte dos Lutadores, com alguma parte aí dos Pokémons que vão estar muito fortes no meta, então ele é super interessante, né? Junto com ele temos o Doxicroak, que é o lutador anti-lutador, então vocês têm que ter lutadores que briguem com os lutadores, e é isso que esses dois Pokémons fazem, e o Red Rock é um bom Ante Voador. Para deixar o time um pouco mais forte aí para Dragões e para a própria Cressélia, temos a sugestão aí do Auroros, né? E temos ainda opções como Cofagrogus, Quagsire, Whiskash, Marshtomp, é tudo uma questão de como está o Meta e o que vai encaixar melhor para vocês no time. Mas o Lut inicial aí que eu montei seriam esses três Pokémons aí, Red Rock, Toxicroak e Chasnot. Talvez o Auroros seja levemente melhor no contexto aí do Meta geral, mas o Red Rock também é mais divertido, né? Então a gente às vezes gosta de diversão. Para finalizar, terceiro time é aquele time clássico, gente. Sim, é o duplo Dark. Ah, mas o Lickitung não é Dark. É que o Lickitung, enquanto surgiu, foi o Pokémon mais usado nesse time. Antigamente era com a Nidoqueen, tanto que eu estou sugerindo a Nidoqueen. Nidoqueen é uma sugestão bem forte, inclusive, para essa Copa. Só que, no caso, eu acho que a Toxapex é melhor. A Toxapex briga um pouco melhor. Vai brigar, obviamente, com o Carbink, que é importante a gente ter isso, essa noção. Então, o Scraft está fortíssimo nessa Copa. E Lickitung é aquele fraco a lutador que ainda briga com os lutadores. Se não for, obviamente, Pokémon no estilo Obstagum, o próprio Scraft, Vigorote. A Lickitung briga. O Obstagum está banido, mas é só para ter uma noção do que a Lickitung faz no contexto geral. Ela briga com quase todos os lutadores. Pokémon que vão ser complicados para esse time. Escavalier, que eu acho que vai começar a aparecer a partir do segundo ou terceiro dia, quando a galera perceber os times fracos a Escavalier e começar a rodar ele. E o Diggersby, obviamente, vai ser muito forte, porque ele ganha do Toxapex, ganha do Lickitung, e só perde, de fato, com o Scraft. Então, tem que meio que arranjar uma forma de olhar ou fazer umas plays meio malucas, atacando o Lickitung em cima. Sugestões de substituições. Temos na Nidoqueen. Dá para rodar, por exemplo, o Golbat. Acho que eu esqueci de botar Nidoqueen, mas pode ser o Golbat também. Nos lutadores, temos outras opções de lutadores, como os que eu mostrei antes, mas aqui no Machampão, principalmente o Sombroso, é interessante essa copa. Ele é bastante opressor. Ele consegue brigar com o próprio Carbink, né? E o Dragonair, principalmente o Sombroso, é super interessante, tá? Ele perde algumas coisas pela fragilidade dele, mas ele consegue exercer um certo nível de pressão e alguns pokémons, trazendo aí um combo bem interessante para o nosso querido Toxapex. Além de ser um counter muito mais forte dos pokémons como o Quakezire, o Sketch, etc., que seriam leads chatos para esse time, certo? E também deixa o time um pouco menos propenso no caso dos problemas. É trocar Likitang via um Vigorote? Se estiver vendo muito Vigorote, o nosso querido Dragonair consegue lidar com isso. É super, super interessante, certo, gente? Então, três sugestões de times para a Grande Liga Remix. Reitero aí, a partir das 5 da tarde, estaremos ao vivo. Então, quem quiser colar para assistir a live somente na Twitch a partir de agora, não tem previsão de voltar para o YouTube. não sei se eu vou começar a postar as lives posteriormente no YouTube. Não sei se alguém tem interesse nisso, mas, enfim... E, dito isso, muito boa sorte na Copa de hoje. Se tiverem qualquer informação ou dúvida que vocês queiram, compartilhem aí nos comentários. Peço também para vocês curtirem o vídeo, se inscrever no canal, isso é super importante aí para a gente voltar a crescer o canal do YouTube agora que a gente voltou. E, claro, manda para um amiguinho que esteja interessado em se inteirar um pouco mais sobre o PVP e melhorar aí um pouco a jogabilidade para, quem sabe, atingir objetivos maiores ainda nesta temporada. Galera, muito boa sorte. Um abraço para vocês. tchau, 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 tchau.